Ela tem uma batida de chamada Aí você bate mais três E vai pra cima Dois chiados, uma pra baixo E volta Tá entendendo? É só, ó Encostou Beleza? Ó E os dois chiados, uma batida em baixo Mais dois Ela fica mais ou menos assim É meio difícil de ensinar Ela tem uma musicalidade tão gostosa Que Você tem que sentir a batida Porque você bate sem ruera, às vezes E dando som diferente Por quê? É o jeito que você bate Isso aí é mais sentimento E entra a música dentro de você Se você não sentir isso Difícilmente você vai tocar berimbau A música você tem que sentir ela Ó É mais ou menos assim Ela tem diversos meios de explicar A gente não pode ficar complicando muito não É melhor a gente deixar o jeito da gente explicar Do que ficar inventando Que acaba complicando Ela fica mais ou menos assim tocada É a Santa Maria Pode entrar num monte de variação diferente Porque cada mestre que você vê Cada pessoa Cada tocador O cara que toca bem Vai ter mais variação Uma coisa mais bonita Aqui não é Os meus princípios É mais É tradição e fundamento Não é ficar entrando Em detrás de Variações Ficar fazendo bonito No bem-bal Não é muita linha não Espero que A explicação Tem aquele sentido Que dê pra você Quem não sabe Tá aprendendo Pegar alguma coisa